Muito bem, agora sim a bancada tá colorida, tá bonita aqui, preparada pra gente te ensinar a fazer essa abobrinha recheada. Eu amo abobrinha recheada, eu lembro da minha avó, eu lembro da minha casa, dos meus pais. E essa é uma receita que é muito comumente vista em pratos árabes, restaurantes árabes ou você que tem alguma origem árabe, né? Tem esse prato e a gente deu uma brasileirada nele e também tornou ele vegetariano hoje pra você. Você vai usar o seguinte pra fazer essa receita, ó, duas xícaras de arroz cozido, mas a gente não quer ele terminado de cozinhar, a gente quer ele meio al dente, então pode deixar meio durinho aí, tá? Também duas xícaras de carne moída vegetal, tô usando aquela, o PVT, PTS, proteína de soja texturizada, hidratei já. Também um alho raladinho, uma cebola picada, um raminho de hortelã, um pouquinho de zatar, mais ou menos uma colher de sopa, perdão. Então, um limão, também molho de tomate, de preferência um feito aí por você mesmo. E abobrinha. A gente tá usando duas abobrinhas aqui, mas você pode usar pra essa quantidade que a gente passou aqui, até quatro abobrinhas dá certo. É óbvio que depende também do tamanho da abobrinha que você vai fazer. É só uma sugestão, pega a ideia e vamos transformar isso aqui tudo num prato saborosíssimo. Também uso sal e azeite pra temperar. Vou começar aqui lavando minha mão e se você não pôde anotar essa receita, você pode pegar lá no playlist do YouTube. E quando você checar essa receita por lá, aproveita pra compartilhar, dá um like lá, se inscreve no nosso canal. Pra ter sempre atualização de receitas e conteúdo de saúde. Com frequência a gente posta lá, todo dia tem coisa nova pra você não só aproveitar e ler com mais... Ou ler não, ouvir com mais calma, ver com mais calma, mas também pra você compartilhar com seus amigos, com as pessoas que você ama. Começa fazendo o seguinte, eu vou cortar essa abobrinha ao meio no sentido do comprimento. Então ela já tá bem lavada, a abobrinha italiana normalmente vem, pode vir com alguma terrinha grudada, porque ela solta um liquidozinho assim, uma colinha. E às vezes no momento de colher, isso machuca a abobrinha e gruda a terra, pode grudar a terra. Então lava ela com uma escovinha aí da cozinha, eu sempre tenho em casa, é muito útil. Você vai cortar ela assim, olha. Metade no sentido do comprimento, tá aqui. E a gente vai tirar essa polpa, vou fazer essa daqui que tá mais gordinha. Você vai fazer isso com as quatro abobrinhas. Com uma colher, pode até ser uma colher menor, se quiser. A gente vai tirar toda essa semente aqui. Ó, a gente vai fazer uma barquinha. Quanto maior a semente da abobrinha, mais velha ela tá. Essa daqui parece que tá no ponto. Então a gente vai raspar bem. Ainda deixa um pouco da polpa. Isso com as duas abobrinhas, a gente vai fazer, ó. E essa polpa aqui vai servir. Se você quiser usar hoje, você pode colocar ela numa sopa, pode colocar ela numa salada. E se você não quiser usar hoje, você pode congelar e de repente usar num caldo de legumes. Pra fazer um risoto. Ou congelar já o caldo de legumes feito com esse miolo da abobrinha. Eu não vou usar pro recheio dela, tá bom? Tá aqui, ó. Fiz com duas só pra você ver como é que fica. Eu tomei cuidado de não ultrapassar essa parte, nem esse lado aqui, porque eu quero que o recheio fique preso aqui. Se a gente furar aqui, o recheio vai vazar, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou misturar... Vou deixar pra cá pra gente poder ver melhor depois. Eu vou misturar os demais ingredientes. Temperando primeiro essa carne que já tá hidratada, tá? Eu hidratei. A Arlete hidratou pra gente. Ela deixou ela molhadinha, mas sem nada de água. Olha, pode perceber que aqui não tem nada. Então, vem pra cá. A proteína de soja, ela é muito legal, porque ela não tem nada de gordura. Não tem colesterol. E ela é super neutra, ou seja, eu dou o sabor que eu preciso pra ela. Aqui tá indo alho. Alho triturado, alho fresco é muito melhor, né? Cebola picadinha. Vou colocar também um pouco de limão pra temperar essa carne. E faz muita diferença colocar limão na carne vegetal. Ele dá um sabor, ele deixa a carne muito mais saborosa. Porque quem come, quem experimenta a carne vegetal sem tempero, fica traumatizado. Nunca mais quer saber de carne vegetal. E já uma carninha bem temperadinha, muitos carnívoros serão assim, ficarão espantados com o sabor. Se não, serão confundidos até com o sabor desse preparo, viu? Ó, vou mexer um pouquinho. Vou adicionar azeite e sal aqui. Cuidado pra não salgar. Mas ela não tem tempero nenhum. Algumas proteínas texturizadas já vêm com sabor. Inclusive com sabores até de churrasco, de galinha. Eu não gosto de usar porque provavelmente tem glutamato monossódico. Muito sal. Então eu prefiro a carne vegetal original, sem nada, tá? Ó, dei uma misturada. Agora vem o záter, um pouquinho de záter. Záter também é um tempero árabe, que você encontra em casa de produtos naturais. E ele é uma mistura, tem várias especiarias aqui. Tem um pouquinho de cominho, louro em pó, gergelim, enfim. Mas também não leva sal. Cheirinho bom por aqui. Agora a gente vai dar um toque todo especial pra esse tempero usando hortelã picadinha. Ó. E acreditem, acreditem, dá uma diferença gigantesca você temperar essa carninha com hortelã. E não somente com aqueles temperos básicos, né? De salsinha, coentro também. O hortelã traz um frescor delicioso pra essa receita. Pronto. Ainda não pus o azeite, ó. Hum, refrescou total por aqui. A gosto. Se você quiser colocar um ramo mais generoso, pode pôr. Azeite também a gosto. Umas três colheres devem bastar aqui. Olha, ele fica tipo uma saladinha, como se fosse um tabule só de carne vegetal. Agora a gente mistura com esse arroz integral cozido. E olha, ele tá al dente, tá bem firminho. Mas pode ser um arroz amanhecido também, não tem problema. E a proporção, eu gosto de deixar um pouco mais de carne do que de arroz pra rechear a abobrinha, tá? Então, de repente, pra uma medida de carne, você vai usar três quartos daquela medida de arroz. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Mistura bem. Vamos provar o sal. Será que tá bom? Maravilhoso. Bem picante com o alinho aqui. Aí é o seguinte, a gente vem agora, vamos montar a abobrinha, vou trazer aqui pra cá. Num refratário, porque fica mais fácil de servir, você pode colocar assim. Esse é meu, é pequenininho, cabe aqui. Existem duas maneiras de fazer. Eu gosto muito de comer toda a abobrinha. Tem gente que faz a abobrinha recheada, come só o recheio e larga a abobrinha pra lá. Eu gosto de fazer o seguinte, dou uma temperada nessa abobrinha com um pouquinho de azeite e bem pouquinho sal também. Porque vai penetrar aqui na nossa abobrinha. Vou até passar um pouquinho por fora aqui. E uma pitadinha de sal. Pouca coisa, hein? Porque o recheio tá super saboroso, então eu não quero deixar... Agora a gente coloca e dá uma apertada. Por toda aquela covinha que a gente fez aqui na abobrinha. Essa tá mais... vai ficar mais recheada. Primeiro preencho. Aperto pra ficar bem recheada. Aqui cabe mais um pouquinho. E aí finalizo com aquele molhinho feito em casa. O que faz toda a diferença também. A Arlete gosta de deixar esse molho dela que ela faz no forno. É maravilhoso. Ela sempre tem na geladeira. Por quê? Porque no momento começo você vai usar um molho. Vai fazer uma pizza, vai fazer um lanche. Você tem molho pronto que você preparou em casa. Olha. Esse suquinho do tomate vai penetrar no recheio. E vai ficar muito suculento. A gente leva pra assar assim. E pra finalizar... A gente coloca daí salsinha picadinha ou mais hortelã picada pra servir. Bonito, né? Finalizou bonito porque daí o tomate deu aquele colorido. Você pode colocar um pouquinho de pimentão nesse molho de tomate que fica top. Isso vai pro forno. E aqui no forno a gente vai deixar por mais ou menos 30 minutos, 25 minutos. Forno a 200 graus. Abobrinha precisa ficar macia. Eu já tenho um pronto saindo do forno aqui. Olha aqui. Claro que você pode incrementar com queijo vegano se quiser. Se quiser colocar uma lasquinha de amêndoa. Fica sensacional também. Aliás, vou trazer pra cá porque eu já vou provar essa delícia... Vegetariana, saudável, levinha e comida de aconchego. Comida de mamãe. E vou dar dica, se você não tem todo mundo aí em casa que já aderiu à alimentação mais saudável, vegetariana, com menos gordura, que tal fazer um prato desses, servir e depois contar que foi preparada com ingredientes mais saudáveis? Porque às vezes a gente conta o que que tem de ingrediente e aí quem tá experimentando já fica meio com aquele preconceito de que vai ser sem graça, vai ser sem sabor, não vai ter prazer pra comer. Mas isso não é verdade, eu garanto pra vocês. Vou provar agora. E olha gente, é um prato completo. Isso aqui, uma saladinha, resolve a vida. O arroz termina de cozinhar no forno. Então não se preocupa não se ele tá meio al dente na hora de preparar, porque depois ele fica assim, olha. Bonitão. Maravilha! Seguinte, o záter deu todo um sabor especial aqui e a hortelã, não deixa de colocar na sua receita. E quero pedir um favor, faz e posta, me marcando na foto, marcando vida e saúde, porque a gente quer ver o que você anda fazendo aí na sua casa também. Posso comer mais um pedaço? Dá tempo? Dá tempo de comer mais um pedaço gostoso? Comer é uma das melhores bênçãos que a gente tem. E Deus já sabia disso, portanto ele deu alimentos saudáveis pra gente comer, que podem ser feitos de maneira prazerosa. Aproveita! E ó, aproveita também pra se inscrever no nosso canal no YouTube, ativa o sininho pra receber as notificações. Grande beijo e até breve com mais Vida e Saúde pra você. Tchau! 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 Tchau!